Salve rapaziada, Anderson Barros, Motovlog de Fortaleza, começando mais um vídeo Nesse momento na Avenida Abolição Bebemar de Fortaleza Rapaziada, três meses atrás eu fiz um vídeo Mostrando como é que estava o andamento das obras E hoje eu vim, como eu vim resolver algumas coisas aqui pelo lado da Odeota Vim dar uma passadinha aqui pra ver como é que está o andamento ainda É, pelo que eu estou vendo aqui Ainda falta muita coisa Tem muito acabamento Mas está ficando bonito Quem não assistiu o outro vídeo Eu vou deixar aí na descrição Pra você comparar a obra como é que estava Três meses Com a de hoje Foi retirado o asfalto Foi colocado Esses blocos Fica até melhor que os casos reduzem a velocidade Não conseguiu Não conseguiu Fica até melhor que as asfalto Fica até melhor que as asfalto Fica que é assim Essa parte aqui Também ainda estão construindo Os quiosques Pra quem não conhece Fortaleza Aqui é a Avenida Beira Mar Do meu lado direito Aqui só tem hotel E vários hotéis E do lado esquerdo É a praia Que tá toda A Avenida toda sendo reconstruída Teve um dos inscritos que perguntou No outro vídeo Se ainda tinha o Chifre Da Beira Mar Está aí O Chifre continua no mesmo local Acredito que não vai se retirar Mas como eu disse Ainda tem muita coisa sendo feita Essa parte do pessoal andar de bicicleta A ciclofaixa ficou muito boa Ficou bem mais larga Foi plantado Umas palmeiras Isso não existia O meu lado direito aqui pessoal É o jardim japonês Pra quem não conhece Pra quem não conhece Deixos que ainda falta Uns acabamentos Coisa pouca Umas palmeiras E aí Tchau, tchau. Olha o prazo lá, 24 meses. Mas não tem a data que começou. Tá pintado ali pra ninguém ver. Com certeza tá com muito mais tempo. Tchau, tchau. Praia de Iracema, Meireles, Náutico. São as praias da Orla de Fortaleza. Chegando aqui próximo do Mucuripe já. Muitas jangadas, ó. Não foram por mais esses dias. Que é o Mercado dos Peixes. Conhecido. Chegando aqui ao final. É isso aí, galera. O que vocês acharam aí da obra? Como é que tá? Tá adiantada a obra? Mas já falta muita coisa. Na minha opinião, três meses. Três meses de obra já era pra ter concluído. Acho que essa obra ainda vai atrasar mais um pouco. Mas é isso aí. Tem que terminar. Acredito que dessa vez demore mais um pouco a ter outra obra do tipo. Então galera, quem gostou do vídeo aí, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber mais vídeos para receber mais vídeos e compartilha aí com quem gosta desse tipo de conteúdo. Quando tiver concluído, quando eu souber que tiver concluído essa obra, eu venho fazer um vídeo mais completo pra ver como é que ficou. Beleza? Valeu! Tchau!